Será que vai cair? Será que vai cair? Caralho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, legal. O Gasolid está entrando. Galera, o mapa é bem grande. Não ativa muito atrás não, que não vai chegar lá a tempo. Atirava mais perto das bombas. Destrói os objetivos! Armar, né? Armar no meio, né? Nós estamos indo! Nós estamos indo! Armar, aliás... Armar, aliás! Primeiro, que eles vai é B, né? Que é o mais próximo deles. Ah não! É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Ai, cara! Galera, vamos juntos. Ficar cada vez diferente e não conseguir nada. Ah, é merda. É isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não pode ativar ninguém senão. Ativar mais perto. Não dá tempo não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é isso aí. Isso aí. Vamos lá. 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 Eu dei pro lado. É um mano, hein? Olha o galera. Vamos lá. Tá no D. Tá no D. Tá no D. Por fora. Eu dei pro lado. 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 Vai lá. Ai... Puta que pariu. Car.alho! Não adianta. Sempre parece aluna. Ah, não acredito. Ah, vai expulso. BROSAI GRANANATIOL! GRANANATIOL! We've got the bomb! We've got the bomb! We've got the bomb! You're a unistogen! Oh, fuck! This guy is running out of the air! What the hell? I don't know! Get me home! It's away! I'm going to run away! Fuck! Have we got this? Thank you! Oh, I got it! Fui eu, Tony. Fui eu, quer dizer. Cai, eu acho. Ninho, hein? Ninho, Sparta. Fui eu, fui eu. Hahaha, tá bom. Olha que eu virei, já vi, atirei. Nem olhei, velho. Mas vão pro D, hein? Vem, mislame, arma! Ele cortou a bola. Vai pro B de bola. Vem, mislame! Aaaah! Ajuda aí, gente! Aaaah! Batar contra! Acho que sou A! Caralho! Que pariu, acho que não sei o parque! Uuuu! Mataram! Mataram! Ah! Vou chegar no B, dá tempo de chegar no B. Ah, não pegou. É a última! Ah, sal! O que o bot vai? Ah, tem gente lá perto do B. Tem gente que me equipar lá, roja no cantinho. Ah, não atento, não atento. Caralho, vou ter que matar o bot. Ah, bot! Tira, atira! Tira, atira! Tira, atira! Caralho! Caralho, ele passou em cima da bomba, não pegou! Ah, tá do lado! Ah, atiraram! Ah, bot! Guarda! Salvou o time! Porra! Porra! Consegui chegar! Tira com munição na hora! Alguém passou em cima da bomba! Eu, foi o sal, sal! Pensei que tinha pego a bomba! Caralho! Eu acho que tinha um segundo a hora! Caralho! Search and destroy! Ah, não! A gente vai lá perto do meio! A gente vai lá perto do meio! Pauva em cima! Tá com quem? Com o bot? Ah, não! Tira o sal! Ah, não! Tira o sal! Na linha, galera! Vamos lá! Vamos lá! Cuidado! Eu não faço aqui, cacete! Pegou? Não pegou, hein! Pegou? É a frente! Vamos lá! Ai, eu sou quase fofo no teto, tá? Tô indo para o lado direito, eu acho, hein! Não dá um esquerdo aí gente Ah não! Carregando o maldito Ah merda Porra, o robótico é um maldito Meu Deus Estou pela direita, estou pela direita Bomba está na direita? Uns dois pulando direita Pra não ser quem está com bomba Bomba à direita, está em cima Peguei Estes que nem tem que entrar Puta, estes que nem tem que entrar Puta, estes que nem tem que entrar Ah, burro Peguei Tem um botinho de sal Vamos até a segunda Defender na frente Defender atrás Chega para escutir Já era Puta, estes que estão dentro daquela Casa de Macas Lá do rio Acho que aí é meio ruim Acho que aí é meio ruim Galera Na boa 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 Solta aí atrás Pode vir Pode vir Boa 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 Ah UAD recon standing by Ele vai Peguei pisou Ah Vamos dar um pulo aqui A gente vai pegar Olha lá, a gente está bom Ai, passaram direita Vamos para direita, legal Tá bom Vamos dentro do armazém Do lado B, do lado B, tira dali Vem ficar do que pau Vai Clem Corre Pode soltar a bomba ai Clem Boa Boa, vamo lá, vamo lá Três minutos Vou ficar, vou ficar na direita agora em time Boa é, vamo já esquematizar Deni Ah, Steinmetz Vai sim A gente está bomba, olha lá Pela rua, do lado de um com o outro Não 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 Não, não Não, não Ai Caralho Abre Não esqueça Caralho Ai Ai a bomba Pegaram a bomba ai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, mole Certo Certo Não 24 horas Inferno Sim Ok Pegaram a bomba ai Oh não Não é um bote. Tiramos o meio. Puta merda, se eu não tivesse parado pra matar o bote teria dado tempo de explodir. Ai! O arm is running out! Da um lado. Vou ficar na direita. Eu já to aqui na direita já. Beleza. Foi eu, foi eu, foi eu. Tá, tá, tá. Vamos ver o armazém, é isso? Ah, tô ali pela direita ali, moto. Caraca, eu li pro Spider. Spider, ele tá chegando ai. Feita a bomba! O que é isso? É isso, tudo mais. O que é isso? Ah, eu não toquei um eb. Tá de A 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 Caralho, pode! Que isso pode! É a última boa, galera! É a última boa, galera! Boa! Timo, vai a granata! Não vem, não vem! Não vem, não vem! Boa, Steinmet! Juntei! É mesmo esquema lá, gente! Vamos lá! Pera! Você teve um privativo? Abre todo mundo! Não pode ser pra trás, né? Ah! Tinha um sal aqui na frente! Que essa tá junto? Eu morri, morri! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Toma um soco mesmo! Não, cara, volta meu! Ai, salve! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah! Mentira, racha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pelo geral! Tchau, tchau! É lindo o Temmets Vamos trocar Galera segue a bomba! Segue a bomba para manter lá Fazer a linha lá para ele poder plantar a parada Vamos lá! Tem que ir mais numa! Ah, bom Temmets Temmets Que isso? Não, eu não tenho nada Não, eu não tenho nada de bola Vai 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 Ah, o Podio pegou aqui, vai passar Por ali mesmo Roger Boa! Boa! Oita Caralho Puxa Ai, mole boa! Vamos se dividir aí, um pouco para cada lado Eu e o Sal estamos aqui na esquerda Tô mijado hein Ui, quase Atira lá Atira lá, atira lá Não se dividir aí Não, eu não sei Não, eu não sei Não, eu não sei Não, eu não sei Não Não, eu não sei Tô mijado Tô mijado Caralho, mas eu não sei Não, eu não sei Boa boa Não entendi, cara UAD recon Standing by Tô mijado Tá com ar, porque não tá sob controle Tô mijado Tô mijado Tô mijado Tô mijado Ele tá longe Boa boa A bomba tá indo pra dentro Boa de bola Passar Nega Nega Cheguei deles De bola Caralho ai ah ótimo cheguei lá dentro ai ai caralho ave não adianta qualquer coisa ele mata ta que pariu nossa sony roja no respawn eu sou muita cagada já tinha passado do ponto roja no tiro cego ah droga guardo ar guardo ar guardo ar vc 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 Vamos! Ais, ais, ais! Minuto de viagem! Ais! Ais, ais, ais! Ais, ais, ais! Não tem! Vai, 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 vai! Ais, ais, ais! Ais, ais! Ais, ais! Ais! Banada! Ais! 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 Ativa a bomba antes de... Ativa a bomba antes de... Senão não vai ainda perto. Ah, muito longe. Ais! 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 Caralho, Army! Ah, vai tomar no cu, Army! Não tem jeito não, cara! Olha só que rapaz! Puta que pariu! Aleluia, total de novo! Caralho, mesmo junto, você matou o quê? Dez vezes! Três vezes, aleluia! Caralho! 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 Boa, time! Galera, assim... Bom trabalho, time! É, amanhã tem que andar... Caralho! Barroa! Boa noite! Falou, menino! Tomatinho desperta! Depende de OBJECTO! Ame de salinha. Vamos lá. O que é isso, Tio? Eu tô perdido... Ah, tá aqui... Aqui na poste tem duas galera, presta atenção Caralho, nada Certo Tá trancado aqui caralho Caralho A boneca Caralho 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 o bloco é foda aaa do armazen estábios na esquerda batei os dois peter vamos fazer uma pelo menos aaa do armazen aaa do armazen vamo vamo aaa 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 Vai esquerda 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 esgoto esgoto gente Esgoto 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 Tira daí não chega perto não Se vai da fonte pode escudir o objetivo Cuidado Pode vir pro trás Aqui quem sai Tá sempre pro trás Aaaaah Quer ser de quem? A bola Cadê a bomba? Fafo Aaaaah Aeee Aaaaah Procurou em baixo? Não vi Pode ter sido em baixo Mas eu tava em baixo e não vi ninguém em baixo não Pois é Acho que eu tô aqui em cima mesmo Ah em cima tinha poste Em cima amanhã Passou Aaaaah mal o Cleo O que que faz? Chega Salta lá esquerda Vou botar perto ai Aaaaah espalha tá aqui atrás Ai Acredito Boa Boa Beleza Beleza Hehehe Tony que azar Uau como não morreu mentira Incrível né E praticamente morto Consola isso Boa Vou falar com o desenvolvador do game Eu não gostei Hehehe A esquerda tá ali gente Mudar de caminho Aaaaah Aaaaah A gente tá dando uma mais bem Tá quase em B Tá quase em B Tá quase em B Vamo perto 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 em B Tirei Uuuuuhuuuuhu Caralho da hora! Muito boa! Caraca, eu fiquei lá esperando! É o Gui, eu ainda vi você! Eu falei se eu me matar, eu nem me peguei embora! Sai da minha! Quero a direita! V, V, V Bomba! Quem é que era morro? Bom individual, eu acho! Cura! Essa já é! Atira, mano! Você busquei esse cara? Tava atrás do carro ali, o carro que atrapalhou! Queira tá livre, hein gente! Então de logo eu vou pro meio lá! Queira tá livre! Ai, tô me ensinado! Queira tá livre! Queira tá livre, hein gente! Então de logo eu vou pro meio lá! Queira tá livre! Nosssss! Queira tá livre! Queira! Vamos aqui na direita! Morri! Caralho, ave! Puta que barulho! Nem me viu! Chegou no bot! Errou o bot! Que barulho! Caralho! Não tem jeito não! Ai... O inimigo está saindo! Olha! Entra a grã! Casa como pode! Boa! Caralho! Caralho! Acho que o botão saiu de baixo! Olha! É a última bomba! Caralho! É a única bomba! Caralho! Enemio! UAV está disponível! Ah, ok! UAV recon! Está conseguindo. Calado! Fala! Ah, está UAB! Com licença! O que é isso? GRANADA! Nada cara Puxou! Catei! Caralho Vai! Vai! Aí foi ela, beleza Boa China Tá bom Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Belchito Grenade Grenade Oh Tá embaixo Ah Cuidado da bomba Cadê a bomba? keine Seja Peguei o time Tô chegando Tô chegando, tô chegando esse time Tô chegando esse time... Tô chegando esse time... Tira lá... Levar, levar, levar Guita, botta, botta Vamos ter Não, pode ter Guita da bomba Ah, não vai dar tempo, senso Nossa, vou pegar a Gea aliás. Pega? Gea, morre. É a vingança da Gea ali. Ah, caralho. Tem que fazer uma Gea aliás. Pega só, pega, pega, pega. Ah, caralhinha, marota. É a nossa, hein. É a nossa. Manda essa linha, manda essa linha. É a BOT de novo, pegando? Só não levanta a cabeça. É no riozinho, hein? Passou? Não é, não é. É no riozinho, hein? Passou? Não é, não é no riozinho. Lá lá pra dentro. Lá lá pra dentro. Lá lá pra dentro. Lá lá pra dentro. Ae, pra dentro. Hino cobre a bomba. Tá no rio de novo, deve tá em B. Onde tá? Ai, muito bom! Acho que passou. Ah, tinha que matar por trás. Não sei onde tá, time B. Consegui! Ah, vou secur! Ah, toma esse golpe! Oh, China! Caralho! A gente mata a bomba com ela um dia comigo. Mas tô louro! Tá vendo? Consegui! Tem que é isso! Ele tem que matar a bomba! A gente mata a bomba! Ai... Morre! Corre! 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 Tá no rio! Tá no rio! Em direção, em direção e só o bem salto. Eu sei, eu sei... Compraram salto, contrário? Compraram? . 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 o último um 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 no um 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 Ah, pegou! Puta merda! Bote, urda! Vem embora! Eu vou matar o Bote! Eu não pudei ver se que ainda era nosso! Bote, vai embora! Mata o Bote! Tu te matou o Bote! É, eu matei o Bote! Senão ele ia pular janela! Sim, achei que fosse... Era melhor! A cabeça! Um DK, gente! Aparelho, João! Cara, uma baixa necessária! Depend the objective! Ué? Deve caiu? O que? O que? O mesmo! Tinha na frente, tinha na frente! O que? O que? A... O que? O armazém eles invadiram Nossa, o espalho tomou uma facada Nossa, mano, foi a facada, né? Não tem nem de atirar sem mira A facada mais rápida do Velho Oeste Toma no minuto, toma no minuto Calma no minuto Calma no minuto Reloaded Sim, mano Calma no minuto Ah, invadiram um monte aqui na direita, cuidado Quase no spawler, fez o armazém Siga no bom Tem mais três na direita A direita toda caiu ali, galera Já passaram pelo meu armazém, é Vou fugir então O que tá na esquerda, fica aí O pessoal que nasceu e pro direita Tira a escada ali Ah, Tony, bate Excelente Ah, tem muito ainda Excelente Muito bom Bomba na esquerda, na direita, galera Todo mundo na direita Vagino tem muito bot junto com ele Tá lá na direita Quando corre na direita, a bomba tá lá Deificar Ah, tem muito É o meu Ah, tem muito Ah, que amor Ah, que amor Nossa, eu tenho Boa Boa Sustornou as duas Boa Sustornou as duas Vale Boa Ah, nós Caralho Bora no meio Ah Ah porra não vai não porra 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 tis avisou o bot o bot me matou não me ouviu desce morto não fala as duas na esquerda a base é linda peguei a bomba ta em cima vindo pelo esgoto pegando avança mais galera fica atras não, se não quero chegar com a bomba a gente pode fazer a reputação dele todo mundo e a bomba tem que evitar que ele chegue perto vai arg vai 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 tem que pegar a bomba ahhh tem um cachorro ele pegou o sim são os bosta o o o o O que é isso? Ah Deixa eu ir mesmo Deixa eu ir mesmo Vou ir mesmo UAD recon UAD recon UAD é bem UAD é bem UAD é bem Bateu o geral Passou o geral Sai guarda Ah, cadê ele? Ah, eu tinha que estar aí Quase não Ah Olha, está lá pelo meio E a bomba está vindo por trás Armazém Estou na frente à esquerda A bomba tem que voltar Tô livre Batei um cheater Beleza, leva pra nossa escola, larga lá Viu A bomba, come on A bomba A bomba Não botei um A bomba Ai, que doido A bomba deve ser Vou largar a bomba Não bota na... Exatamente no spawn, não Porque são as Esplиков A naça e pega a bomba A gente sai com a bomba Bota não Corrindo E aí E aí E aí E aí E aí Caguei Matei o cara sempre E aí E aí E aí Vá para o peixe Vá para o peixe Aballo Ah Que pariu Pegou lá Não tá não Puta merda A jogada é de Neste Vamos lá. Frito! Ah, tu... Vamos ver. Vamos lá, gente, vamos lá! Vamos lá, disse. Vámonos. Caramba, aqui. É, o que vai lá, galera? o que é isso? a fraga já tá me pedindo pra caralho a BUNCH! a BUNCH! a AIA! a BUNCH! a AIA! a BUNCH! a AIA! a BUNCH! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Avança os timings Agora te chamam mais A gente! Avança os timings Avança os timings Muito bom, Tim! Acaboo! Muito bom! Tem mais um? Acho que acabou Cadê o que? Cadê a mission? Cadê a mission? Mission Mission Nós somos victorias! Avança os timings Avança os timings 24 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 25 25 25 25 25 26 25 26 26 26 28 28 29 30 29 29